Música Um forte abraço a você que está sempre acompanhando a nossa programação Eu estou aqui ao lado do prefeito Binho de Mota, prefeito do município de Laje Que bate um papo com a gente com relação às programações em comemoração aos 112 anos de emancipação política do nosso município Prefeito, é um prazer mais uma vez para a Lira falar com o senhor Nós gostaríamos que o senhor fizesse aí uma avaliação, na realidade uma análise né Dessa semana de programações em comemoração ao aniversário de Laje Boa noite Adriana, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Líder, Valmir Brito Dia especial hoje, dia do aniversário do nosso município Comemorando hoje 112 anos de emancipação política Laje, terra do nosso coração Que tem história, que tem conquistas E por isso, esse aniversário tem que sempre ser lembrado Adriana Com grande comemoração E nós, a nossa gestão, a gestão inovar Faz a diferença Fez uma programação realmente a nível do nosso município E foi uma semana de comemoração de grandes apresentações culturais Cívicas, inaugurações e sessão da Câmara Que foi realmente brilhante, finalizando o dia Mas começamos essa programação no domingo Com uma grande missa solene na Igreja Católica Na terça-feira, promovemos um grande culto de ação de graças Para adorar a Deus, aqui no auditório da Câmara Na quarta-feira, apresentamos um brilhante e magnífico projeto Que é o Expo Educar Minha Cidade no Clique Realizado, promovido pela Secretaria Municipal de Educação Parabéns à Secretaria Municipal de Educação, professora Ilma Toda a sua equipe técnica e pedagógica Pela Expo Educar Também, ao mesmo tempo Estivemos ali abrindo as manifestações culturais No Belvedere Municipal Manifestações culturais dirigidas Pela professora Denise Macedo Nossa diretora de cultura Onde todas as escolas municipais, estaduais Privadas do nosso município E até escolas também de outros municípios Se apresentaram Então foram diversas apresentações culturais Então, muito importante para o fortalecimento Da nossa cultura local E hoje, o grande dia Dia do aniversário do nosso município Nós começamos com o achiamento da bandeira Ouvindo o hino nacional O hino do nosso município Amanhecemos vendo Uma corrida rústica realizada Por atletas do nosso município E das nossas escolas Municipais e estaduais Passeio ciclístico Passeio ciclístico também Com as bicicletas ornamentadas Grupo de montaria Desfilando pelas ruas da cidade O grupo de motocross também Percorrendo as ruas da nossa cidade Apresentação de fanfarras E do tiro de guerra E quero aqui nesse momento Parabenizar A fanfarra Guerreiros do Vale A nossa fanfarra Que nós resgatamos Para a felicidade Do nosso povo Das nossas crianças Adolescentes Jovens Adultos E idosos Então, que fez uma brilhante apresentação Se apresentou também A fanfarra Municipal de Brejões E o tiro de guerra Também Do município de Santo Antônio de Jesus Logo após o achamento da bandeira Nós fizemos um Grande desfile Pelas ruas da cidade Um desfile Que ficou marcado Na história do nosso município Onde Eu presenciei Pessoas chorando De vendo aquele desfile Passar em frente Da sua casa Então A gente fica muito feliz Em ter resgatado Esse desfile Tem mais novidades 7 de setembro Vamos voltar Aquele desfile tradicional Onde eu E todos nós Desfilava com uma conga Mas dessa vez Nós vamos promover Também um grande desfile cívico No dia 7 de setembro E logo após esse desfile No dia de hoje Nós nos dirigimos Para o entrocamento De laje Onde fomos inaugurar Juntamente Juntamente com representantes Do governo do estado Deputado estadual Alex Apietam Assessora de Fabíola Mansur Prefeito De Santa Toma de Jesus Rogério Andrade Zé Renato de São Miguel Bahia de Vazedo Que esteve presente Na tão sonhada Inauguração Que é A base Da CIP Central Ela foi inaugurada Hoje Um presente de Deus Para o nosso povo No dia do aniversário Do nosso município Eu falo um presente de Deus Porque Era uma base sonhada Muitos achavam Que era impossível Ser inaugurada Mas É uma realidade Ela foi inaugurada Ela já está funcionando Então Antes da inauguração Tivemos também A apresentação Das fanfarras E também De um grande desfile Com a polícia CIP Central Que é a polícia Catinga Como todos nós Conhecemos Então Eu tenho certeza Que com a CIP Central Avançada No entroncamento De laje Fortalece Ainda mais A segurança pública Do nosso município E também Dos municípios Vizinhos Logo após Essa inauguração Nós se dirigimos Ao estádio Para assistir Um grande jogo De futebol Um amistoso Da seleção Campeã A seleção de laje Que foi campeã Da Copa Intervalle Contra a seleção De Santo Amaro Que está no intermunicipal A seleção de Santo Amaro Foi a seleção Que fez o maior investimento E esteve aqui No nosso município Hoje Para fazer Para fazer Esse brilhante jogo Para lembrar Voltar a lembrar A grande final Onde nossa seleção Foi campeã Em cima de Teolândia Então logo após Esse grande jogo Nós se dirigimos Aqui A sessão Solene Aqui Essa sessão Diferenciada Na Câmara de Vereadores Inovadora Por que inovadora? Porque realmente Foram feitas Homenagens Merecidas Então Uma sessão Diferenciada Quero parabenizar O presidente Desta casa Vereador Josevan Lobo E todos os vereadores Pela sessão Pela sessão inovadora No dia do aniversário Do nosso município Da nossa terra Eu parabenizei Hoje aqui O legislativo Do nosso município Que desde janeiro Está realmente inovando Com sessões Inovadoras E agora Para finalizar Com chave de ouro Estamos ganhando Um presente Da Câmara de Vereadores Que é mais um veículo Para a nossa administração E também A Câmara também Aí Apresentando Três veículos Que vai estar Servindo A Câmara Aos vereadores Ao povo de Laje Então Quero parabenizar Todos Parabenizar Ao povo da minha terra Parabenizar O meu município Laje Terra Do meu coração Parabéns Pelos 112 anos De emancipação política